Jornal Cidade.net Jornal Cidade.net Também em Santa Gertrudes. E também um segundo investigado. Um rapaz de 23 anos também mora em Santa Gertrudes. Teve o roubo da caminhonete do empresário. Uma caminhonete com placas de Piracicaba. Um veículo importado. Uma Toyota Hay Lucas. Cor branca. Na ocasião, dois ocupantes com motocicleta, uma Honda CG-760, cor preta, placa de São Gertrudes, onde eles, armados com uma pistola sem automática, praticou o roubo do veículo do empresário. O Polícia Militar tinha as informações, foi acionada pelo 90. O Polícia Militar de Rio Claro, também de São Gertrudes, Cordeirópolis, trabalhando nesse trabalho de ação para tentar localizar a caminhonete e também os acusados. E a Polícia Militar apreendeu, na ocorrência, um aparelho celular, também foi apreendido e entregue para a vítima controle remoto, foi roubado, e o que foi levado, foi subtraído, que estava dentro do veículo da caminhonete. Um notebook, um aparelho celular, dois galões de água de 20 litros e chaves de uma residência com um desenho de prancha, de surf colorido e óculos de sol. Isso tudo estava dentro do veículo da caminhonete que foi roubada. A Polícia Militar foi atender a essa ocorrência, desse roubo dessa caminhonete, já que a motocicleta dos dois ladrões estava com a placa adulterada e falsa. Como? A Polícia Militar chegou a essa informação, porque no local há sistema de câmeras de monitoramento. A Polícia Militar, através das informações colhidas na câmera, conseguiu localizar a residência em São Gertrudes, do seu proprietário da motocicleta, o rapaz de 20 anos de idade. O Polícia Militar chegou na residência, a irmã desse suspeito atendeu a PM, o rapaz foi localizado, disse que não tinha nada a ver com esse roubo, que emprestou a motocicleta a um amigo, e, de repente, passou um veículo Hyundai i30, ali próximo. E esse rapaz de 20 anos, o proprietário da motocicleta, disse que talvez os dois ocupantes do veículo conhecessem o seu amigo, soubesse onde ele morava, lá em São Gertrudes, que ele emprestou a motocicleta. Só que a Polícia Militar, quando abordou esses dois ocupantes desse carro, desse Hyundai i30, havia, no caso, o acusado, e também um dos suspeitos que eu sentei de 23 anos. A Polícia Militar fez uma vistoria dentro desse veículo, em controle. O controle do portão da residência da vítima, da mãe da vítima, e duas chaves do veículo que foi roubado. Aí, não teve como, né? A vítima foi localizada, reconheceu o rapaz de 20 anos, e foi detido pela Polícia Militar e preso em flagrante. Uma ocorrência, ontem, que começou por volta às 6 horas da tarde, terminou por volta das 8, 9 horas da noite, um trabalho difícil, mas que a Polícia Militar conseguiu o êxito, o acusado está na cadeia. Porto de veículo. Essa foi demais, hein? Ontem, 10h55 da noite, quase 11 horas da noite, final de noite, com esse tempinho de freio. Na Rua 2A, no bairro da Vela Aparecida, dentro do Parque do Lago Azul, conseguiram levar um caminhão do DAE, que pertence ao DAE, departamento autônomo de água e esgoto aqui de Rio Claro, um Ford F4000 cor branca. Há câmeras no local, mas os vigilantes não notaram nenhuma movimentação estranha. A guarda da TV Mocê Pó, claro, pelo 153, foi acionada até o local, até o Lago Azul. Um representante da Prefeitura esteve aqui, ontem, no finalzinho da noite, aqui no plantão policial, registrando a ocorrência. O cadeado do portão do Lago Azul, ali na Avenida 40, foi retirado, e aconteceu o furto desse caminhão. Gente, é um caminhão que foi furtado. É um caminhão. Dá pra entender? É um caminhão. E levaram esse caminhão, ontem, no final da noite, de dentro do Lago Azul. Eu sei que, às vezes, eu pareço até repetitivo, e sei que isso cansa, né? Às vezes, ouvinte, mas é pro bem do ouvinte. Talvez eu seja a pessoa que mais conheça aquela região da Vela Aparecida do Lago Azul. Ultimamente, eu já falei, e vou falar de novo. Ali está lotado em volta de moradores de rua, não generalizando, de usuários de drogas, e também de muito vagabundo. Tanto que diminuiu até a movimentação de pessoas fazendo caminhada ali, próximo do Lago Azul, em volta do Lago Azul. A coisa, ela tá feia, e mais uma vez acontece isso. Dentro do Lago Azul, levaram um caminhão. É mole, ou você quer mais? Outras ocorrências. A polícia civil de Rio Claro, ontem à tarde, esclareceu um roubo que aconteceu na madrugada do último domingo, 1h50 da madrugada, na Avenida 54, do bairro da Vila Olinda. A coisa ali também pega, hein? Uma vítima, que na verdade foi um senhor idoso, ele foi abordado por um casal num gol vermelho, fizeram menção de estarem com arma de fogo. O motorista deste carro acusado retirou a vítima do seu carro, agrediu o idoso, com suor de idade, hein? Com um soco no rosto, deixou o idoso sem piedade, sem dó, caído no solo, praticaram roubo contra essa vítima. a polícia civil através das informações que conseguiu e das imagens do sistema de monitoramento do local, conseguiu ontem, no final da tarde, localizar o casal que foi detido. E só para terminar, a equipe da Dias e a Delegacia de Investigações sobre Torpecentes da Polícia Civil aqui de Rio, claro, ontem do comecinho da noite, estourou um ponto de tráfico de drogas no Parque São Jorge, na região do Grande Servensão, região norte de Rio Claro, dois menores, dois adolescentes feitidos, apreendidos na venda de tráfico de drogas. Ali também o tráfico pega, hein? 92 repetórios de cocaína apreendidos, mais 30 porções também de cocaína e um dos menores será encaminhado agora de manhã para a Fundação Casa aqui em Rio Claro, que fica ali nas margens do trecho da SP-191 na região aqui em Rio Claro. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC